Esses dias eu tava passando aí pelo YouTube, e aí lá no canal de corte, na conta, só aparece recomendação de outros cortes. Aí tinha lá um corte que era um cara falando assim, a Thumb, né? Se você dormir menos que isso por dia, vai ter sérios problemas. Já apareceu pra vocês essa porra? Aí eu cliquei. Pô, o malandro não respondeu que o adulto tem que dormir de 7 a 9 horas, mané? 7 a 9 horas? Aí eu falei... Caralho, mano. O que que tá pegando, pai? Como é que eu faço pra recompor? Como é que eu faço pra... Porque eu já perdi essas horas. Será que tem como voltar? Vamos ver se dá. Acho que eu tenho que dormir uns 3 meses em seguida. Isso aqui dá. Ficar esse dinheiro com merda.